Ei família, eu tenho um recado muito legal pra dar pra vocês de casa Dia 10 de junho em São Paulo, no Boa Vista Shopping Vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais E lembrando, o evento é de graça Então eu espero todos vocês lá Lembrando que todos os links estão na descrição Falou! Bom pessoal, começamos aqui, né? Ufa, faz tempo que eu não jogo esse mud E bom, seguinte, o PVP, que é o Pedrinho, vai perder aqui Porque aqui não tem PVP, Pedro Aí é meio difícil, né? Nossa, olha que sorte, galera Eu peguei dois golds em uma vez só Ai, ai, socorro Ih, mano, o Pedrinho tá gritando muito Pode ser o Pedro Ai, não! Que isso? Eu era o Mordredome O que te matou? O Alex sim matou o Spock Mano, mano, o cara chegou simplesmente na minha frente Eu não tava com a espada aleatória Me deu a flechada e pronto Galera, foi a partida mais rápida do mundo É sério, o Spock Como eu sabia que eu era o Mordredome? Sério, não, Spock, você não foi o pior Mordred da vida Você foi o pior Mordred da história dos Mordred no Minecraft, cara Eu ainda acho que ele atirou no Spock porque ele é youtuber Pode confirmar É verdade, eu também acho Pode ser que ele... Sabe quando ele taca sem ver? Tá, beleza Mano, porque eu tava... Não, é sério, foi a partida mais rápida Que eu já vi na minha vida Eu também acho Deixa eu ver aqui Começou Mano, eu tô com... Assim, sabe quando bate aquele medo? Eu não quero falar não, mas eu tô com medinho Já matei um, dois Ah, eu já vi, morri já Então Bom, pessoal, vamos lá, né? Seguinte, voltamos aqui no mesmo mapa Se agora for Spock de novo, eu vou parar Eu nunca mais jogo esse jogo na minha vida Nossa Gente, o detetive saiu do servidor Que isso? Ah, não Eu ia pegar o... Ah, você roubou de mim Não Ah, ah Mas, 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 mas Eu tô triste, cara Eu tô... Título da partida Como morrer no Manila Cara, sabe por que eu tô triste? Eu vou explicar por quê Porque era eu pra pegar o arco O cara roubou de mim Aí quando eu fui ficar do lado dele O cara me matou Por quê? Ah É, galera Tá difícil aqui, ó Cês tão vendo As duas mantem no chão Eu vou tentar achar o Manila aqui Pra ajudar a galera Deixa eu ver quem que é Pode ser o Spock, né? Ah, moleque Tô de olho em você, Spock Quem tá com o arco, hein? Spock Ih Que cadê? Não, não é o Spock, não Se ele já tinha matado alguém Ó, esses dois aqui Ó, esses dois aqui tão suspeitos Pode ser o Pedro também Ó, Pedro Que isso? Não é nenhum dos três aí, não Senão já tinha... Porque já deu barulho Então é um da galera Tô tentando achar quem é Opa 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 É a lava É a lava, é a lava, é a lava É a lava, é a lava É o lava ou a lava? A lava já corre É a lava, você chama a lava Ih, Spock vai morrer A lava matou de alguém Ali, ali, ali A lava, a lava Achei, 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 ó Tá aqui, tá aqui, ó Fica aí com ela Tá aqui, tá aqui, tá aqui A lava tá ali, ali A lava tá ali Ih, vai morrer Eu vou ficar do lado É a lava É a lava Ah, lá, a menininha É 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 a menininha, Spock E aí, menininha, sai, sai, Spock Foge, foge Mas ela é tão bonitinha, Spock Não, não, não Vai lá Vai lá dar um abraço nela, Spock A menininha é tão bonitinha, olha Ah, galera Ela é até dota Ó a cara da menininha Que bonitinha Não, não mata ela não, Spock Não Tu tem arco, tu tem arco Mesmo que ela é malvada Ela tá na direita Vai pra direita, vai pra direita Vai pra direita Entra aí, direita Ô, Spock, por favor, não mata ela não Não, volta, 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 volta Tá atrás de tu, tá atrás de tu Mira, 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 mira Não, Spock, não mata ela não Ela é bonitinha, Spock Não Ela voltou, ela foi embora, ela foi embora Ela foi embora Não, Spock, não mata ela não, por favor Ela tá, ela tá lá dentro da Do rollercoaster de madeira Se tu acha Ih, ela vai matar Nossa, não, não, não é ela não Aí É mentira, é mentira É sim, é sim, Spock É sim, ela que me matou Não Spock, ele tá zoando com você Não tem mais flecha? Não, vai recarregar, vai recarregar Espera, espera Ela tá atrás de você Não, não vai recarregar Só você e ela Você fez o arco ou você pegou o arco? Eu fiz o arco Ah, então Espero recarregar Não, não, se ele fez o arco Ele tem que pegar Aqui, aqui, aqui Aí, boa Agora recarrega Não, não é esse cara Não é esse cara É a menininha É a menininha Ali, ó, lá no fundo Spock Menina, é tão bonitinha Não mata ela não, Spock Por favor Comba ela Ela tá no cantinho Tá no cantinho Vai aparecer, vai aparecer, Spock Nossa Nossa Ela apareceu na frente do Spock Spock, mata ela Ela matou Ela vai falar Nossa Não, o cara entrou na frente Não 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 acredito, mano Não acredito, mano Não acredito Você acredita? O cara salvou a menina Eu nunca vi isso acontecer Na minha vida Mano, me salvaram dela Eu fui atirar nela Salvaram ela, mano Não O cara pulou, velho Parecia um goleiro, mano Um goleiro Um goleiro Ah, eu não tô conseguindo, não Ah, não, velho Rolava, fugir Rolava, fugir Não creio Eu não creio Ah, velho Deixa eu botar aqui Recuperar o ar Meu Deus, galera Entenda o negócio A mina não quer morrer Põe nada nesse mundo Quando Spock quer matar ela Ela não acerta Aí quando ele vai aceitar O cara vem na frente Ah, meu Deus do céu Estamos agora No mundo do Harry Potter E, cara Eu quero muito Eu quero muito Que alguém seja humano É só pro Spock errar de novo Só pra ele acertar alguém Nossa, que medo de errar Esses pulos Eu já errei, cara Eu já errei Ô, Pedrinho Eu já errei umas três vezes Quase que eu errei, mano Eu juro, me assustei Opa Eu tô do lado baixo Então não é baixo nem ele Nem eu O que foi que matou Spock Aí, ó Aí, ó Foi o Spock? Então, galera Morreu o baixo Com o Spock? Não, então Eu tô Não, eu tô Eu tô inocente Então, galera Eu tô com um pouco de medo Acontece que eu tô Eu tô de olho aqui, né Pior que eu tava do lado do baixo, mano Eu não sei quem que é Eu não consegui ver Nossa, você não tá Fica junto com o baixo O baixo, tá com o arco? Tá com o arco, não tá? Ô, Pedro Tá com o arco? Você tá com o arco, sim Pedro É isso Eu acho que Pedro Eu não quero fazer isso, Pedro O que? Eu não posso seguir você, não? Olha, ele quer me matar Ele quer me matar Ele quer me matar Olha Nó Temos uns vilão do detetive aí, ó Do, olha Eu não te matei Eu só tava tentando Você só É, tá bom Tá bom Tá bom Não, eu quero saber Mano, 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 mano Mano, mano, mano Mano, tá muito Ih Ih Ih, aí, Pedro Denunciaram Denunciaram, denunciaram, hein, Pedro O que? Denunciaram aonde? Denunciaram, Pedro Olha esses caras, mano Pedro Se eu tiver... Opa Quem que é o... Quem que é? Quem que é? Eu acho que é o Pedro Meu Deus do céu Os caras acham que tudo sou eu, mano Eu acho que começou já focando em mim, mano O baixo é bem do mal É o Pedro? Eu acho que é o Pedro Ele colocaram no chat Tô falando sério que não sou eu, velho Tô falando sério Não sou eu, não Ele acha que sou eu, o Spock Errei a minha flecha, droga É o Pedro? Eu acho que sou eu Não, velho Eu passei do lado do Spock Eu atirei nele, velho Tô nem aí Tá bom, velho Opa Ô, Pedro Olha Que isso, Pedro Opa Opa Me mataram Eu vi Eu sei, Pedro Eu descobri, Pedro Sabia que essa máscara não ia durar muito, Pedrinho Agora, Pedro Eu vou te achar, Pedro Esse é meu trabalho Mano, onde esse piratinha de minha tigela tava? Ele tava atrás de você Eu vi ele te matando, Spock Todo mundo viu de casa Ah, Pedro Mas relaxa Eu vou vingar Aqui, achei Ai, droga Pedro Calma Uh, Pedrinho Pedro, cadê você? Tô te achando não E aí, galera Tô só aqui, ó Não Eu ganho Não, não Tá vendo, Pedro? Se eu não mato, a minha galera mata Eu vou matar aqui Ah, não Eu tô triste, mano Tá vendo aí, ó Galera, a vingança nunca é plena Mentir Matar a alma Matar a alma Em veneno Depois dessa partida aqui O Pedrinho Perdeu feiamente, né? Não sabe se é morde Oi? Oi? Tá bom, tá bom Tá bom Ah não, Pedro Agora eu vou ter que mostrar como é que é morde, né? Porque apareceu na tela Você tem que me matar, né? Você tem que me matar Duvida? Tá bom, tá bom Vamos andar de roda de gato Vem, Pedro Tá com medo por quê? Tá correndo por quê? Olha o Five Night Zed Fairy aqui Five Night Zed Fairy aqui Five Night Zed Free Night Zed Fairy Night Zed Fairy Night Zed Fairy Eu vou mentir Isso é verdade É, mas por que morreu ao mesmo tempo? Por que será? Por quê? Outro clique Outro... É o baixa É o baixa O cara tá ouvindo meus cliques, mano O cara tá ouvindo meus cliques Cadê, 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 cadê Você achou baixa? Cadê, 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 cadê O Spock, nunca... Mano, Spock, eu vou... Mano, tem uma coisa... Ó, Spock, olha aqui Olha pra mim, olha pra mim, Spock Olha pra mim Você viu que eu sou Tá Oh, oh, oh Não Tá vendo? Vai, Pedro Boa, piratinha Boa, Pingo Jogou muito, Pedro Jacksperro Boa Não, não A última ele foi ruim Mas agora ele salvou, hein, Pedro Nossa, agora eu joguei demais, né, mano Não, demais Não foi assim, não Mas jogou bem Acontece Agora é meia hora de redimir, né Murder uma vez, pelo menos Matar o Spock de primeira Depois... Oi, o Raip... O Raipichu Poderia pôr mapa novo pra nós Verdade, o... Hashtag mapa novo Raipichal É, mano Hashtag mapa novo... Ai! Foi baixa Ah, para de mentir Para de mentir Para de mentir Mano, é o cara estranho aqui O que que ele é? É o Five Nights at Freddy's Ele é marrom, ele é marrom Five Nights at Freddy's Cadê o baixa vem ajudar É o Five Nights? É o Five Nights at Freddy's? Esse cara é marrom? É o Five Nights at Freddy's Aham, barrom... É, é o Freddy É o Eletronic, não é? É o... É o... Ele, eu não lembro Ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo, Spock Ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo Ele chama alguém Ô Pedro, é ele... Animatronic Animatronic Animatronic, isso é verdade Ô Basti, tem um cara te seguindo Que nem louco Que isso? O cara morreu aqui, ó Como é que o cara morreu? Aí, Pedro, corre, Pedro, corre Ele aí, ele aí Aí, aí, baixa Aí, esse cara Esse cara é na sua frente Essa árvore aí, ó Aqui, ó Passou, ó Esse cara aqui Esse cara aqui embaixo Não, não, não o animatronic Que esse daqui, ó Que tá aqui dentro Esse tá aqui dentro É ele, é ele Corre, corre, corre Mas ele não tá atacando a gente? Ele tá disfarçando Mas é ele É ele, tá, ô Basti Já sabe Já sacou, né? Já sabe quem é Ele tá subindo Voltou Vai matar o Five Nights at Freddy Matou Matou, matou, matou Matou Ele é detetive Five Nights at Freddy Detetive Vamos tentar pegar a árvore Peraí, peraí Eu tô dando a volta aqui Pra dar aquele migué, monstro Ai, pegou aí? Não, não tá aqui não Mano, o arco tá na biblioteca Ai, tá aqui Ai, corre, corre, corre Baixa, deve morrer Não Esse corredor reto Esse corredor reto, hein Ele tá tras de mim Ele tá tras de mim Ele tá tras de mim Baixa, ele tá tras de mim Ele não vai sair daí Por causa do arco Pegaram o arco Ele tá tras de mim Ele tá tras de mim Baixa, ele tá tras de mim Baixa, ele tá tras de mim Baixa, ele tá tras de mim Mano, eu não sei Opa Eita, ta na biblioteca o arco Caraca, meu To junto com você Baixa, eu uso o meu body Vem comigo Não, você tem quantos ai? Eu tenho dois Steve pegou o arco Olha eu ali, triste Ai ta aqui, ai meu Deus do céu Pelo amor de Deus, que medo cara O cara não parece do nada Ai, matou o Steve com o arco Ai, vou tentar pegar o Steve com o arco Ai, o meu falta 5 ainda Não, não, falta pouco Nossa O Steve com o arco ta ai dentro Com você, to com você To aqui amiguinho, to aqui amiguinho Matei Jogou demais Caraca, eu vi ele vindo atrás de mim e falei Mano, se não for ele já era Bom galera, eu consegui matar Eu achei que era o animatron Vamos lá Eu não sei falar Bom galera, então espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu não se esqueça do gostei que é muito importante E é isso, vejo vocês até amanhã Falou minha família Tchau, tchau galera Falou 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 Falou